Música Terceira semana de Abril de Contos Mil Mais uma ronda de recomendações de livros de contos Quatorze Let the Old Dreams Die Do John Edwish Lindquist Livro publicado inicialmente em 2011 Sim, e mais um livro de contos de horror Nos dois vídeos anteriores eu recomendo pelo menos um em cada E preparem-se porque poderão existir mais Não foi o meu primeiro livro do autor Mas foi o livro que me fez querer ler mais dele Eu gostei mesmo mesmo de várias histórias E da maneira como ele abordou vários temas das histórias Para mim o horror deste autor Está presente em personagens inesperadas Ou em coisas que nós podemos encontrar ao virar da esquina Da nossa cidade É um horror bastante urbano Em comparação, por exemplo, com outros autores que falam de casas Perdidas por trás do sol posto Ou casas decadentes Ou algo que transmite a ideia que possam ter alguma coisa transformada Este não O horror passa-se em sítios completamente normais Com personagens que nós podemos conhecer E eu acho que isso está muito bem explorado Três dos contos que eu mais gostei deste livro foram Border, que é logo o primeiro E que me fez apaixonar pelo livro O Let the Old Dreams Die Que é um conto que continua O livro de vampiros que o autor escreveu E que agora começou a falhar o nome Mas eu vou tentar deixar na descrição E o Marken Não sei como se diz É o nome de uma personagem E é também um conto que eu gostei bastante 15 O retrato de Nicolai Gogol Publicado em 1831 É um dos contos de São Petersburgo Este é um conto que eu recomendo A quem gosta de autores russos Ou quem queira começar a ler autores russos Acho que é um bom sítio para começar E obviamente que é um sítio mais curto Do que algumas obras mais conhecidas de autores russos Eu, em particular, gostei muito destas edições Que foram traduzidas pelos Guerran Porque tem uma coisa que foi essencial Para mim na leitura dos contos de São Petersburgo Que é terem notas de rodapé Ou notas de tradutores Que nos ajudam a perceber o contexto Não só da história Mas nos ajuda a perceber Algumas das partes Que supostamente são cómicas Mas que só são cómicas se nós percebemos Porque é que Porque é que aquela personagem Está à procura de poder Porque é que subir Na hierarquia Ter aquela posição é relevante ou não 16 Histórias de fantasmas Este livro tem 8 histórias de fantasmas Que foram escritas entre o final do século XIX E o início do século XX São de vários autores diferentes Chama a atenção que Estas histórias de fantasmas não têm nada Mas nada Nadinha A ver com os filmes de horror Que são feitos hoje em dia Que são cheios de jump scares E poltergeists E sabe-se lá mais o quê Estas histórias de fantasmas Às vezes são um bocadinho mais passivas Um bocadinho Um bocadinho muito mais calmas Do que uma parte dos filmes de terror Ou às vezes A parte fantasmagórica é mais psicológica Existe um pouco de tudo Eu gostei em particular Dos contos Mais tarde Da Edith Wharton Que é Uma autora que eu recomendo Também para quem queira ler Clássicos Seja de contos Ou não O quarto 17 Da Edith Nesbitt Eu tenho gostado De todos os contos de horror Que tenho lido Da Edith Nesbitt E o papel de parede amarelo Da Charlotte Perkins Gilman Que é um conto Que é mesmo Muito recomendado E que vale a pena ler 17 The Oxford Book of Gothic Tales É um ótimo livro Para quem queira explorar mais O que é a literatura gótica Porque aborda Ou tem uma seleção de contos Desde os primórdios De literatura gótica Até aos anos 90 E achei Foi uma maneira De eu Aumentar A minha TBR E de conhecer Novos autores E também Conhecer mais Sobre o que é que é A literatura gótica Porque a literatura gótica Tem características Muito específicas E ao longo dos tempos Também se foi modificando E é muito interessante Ver essas mudanças Alguns dos contos Que eu destaco Rapacini's Daughter Do Nathaniel Hawthorne O The Monkey Da Isaac Denison Que me fez Basicamente comprar Tudo E mais alguma coisa Que eu conseguisse Pôr as mãos Da autora E por último If You Touch My Heart Da Isabela Allende Que já é um Um conto Dos anos 90 18 The Anthology of Ghost Stories Editado pelo Richard Dalby Publicado em 1994 Eu gosto de antologias Para já pergunto para mim De experimentar E conhecer autores Que de outra maneira Nunca Nunca iria experimentar Ou mais dificilmente Iria lá chegar As histórias de fantasmas Têm sido uma maneira De conhecer Assim vários autores E também é um tipo De histórias que eu gosto Porque existem várias maneiras De abordar As histórias de fantasmas Algumas são mais diretas Outras são menos diretas Outras são mais psicológicas E portanto É muito interessante Explorar E até tenho conhecido Alguns autores Que caíram No esquecimento Do público em geral Alguns dos contos Que destaco são The Shuttered Room Do E.F. Benson Aliás eu ando a namorar Um livro deste autor Que tem os contos Todos do autor Ou quais os contos Todos do autor The Limping Ghost De R. Shatwing Ace In The Confessional De Amelia B. Edwards Amelia B. Edwards É uma autora De contos De fantasmas Ou Mas não anda do horror Que eu também ando A procura de livros dela The Wall Painting De Roger Johnson E por último Uncle Abraham's Romance Da Edith Nesbitt 19. O Livro das Lendas De Selma Lagerlof Publicado em 1904 A Selma Lagerlof Foi a primeira mulher A ganhar o Nobel de Literatura Em 1914 Toda a sua escrita É muito influenciada Por histórias tradicionais E lendas suecas E neste livro Isso nota-se Em alguns contos Um dos contos Que mais marcou Neste livro Foi O Balão É uma história Que por um lado Remete Para a aventura Eu não sei se terá sido Inspirado Num livro Com o mesmo nome Do Do Jules Verne Mas poderá ter sido Mas é uma história Muito trágica E Talvez ser por isso Que me tenha marcado 20. Os melhores contos De Howard Phillips Lovecraft Volume 1 Lovecraft É um nome Incontornável Nos contos de horror Se é essencial É Deixem-se ao vosso critério Na minha opinião Eu acho que não Mas Que ajudou A moldar o género Sem dúvida É daqueles autores Que se vocês Tiverem curiosidade Em saber mais Sobre o horror Ou Queiram explorar Algum Este género Muito específico Que ele escreveu Então sim Comecem por Conhecer o Cthulhu Em O despertar De Cthulhu Ou então Se quiserem explorar Um bocadinho mais Do estilo Que Lovecraft Costuma escrever Recomendo A Sombra Sobre Innsmouth Isto já vos dá uma ideia Do que é que é A escrita do Lovecraft E se gostarem Leiam mais Se não gostarem Ficam com uma ideia Do que é que é Já leram algum Destes autores Ou destes contos Tem estado a ler Alguma coisa Para o Abril Contos Mil Digam-me nos comentários E Até ao próximo vídeo O que é que é O que é que é a A